Durante muitos anos, obras cinematográficas baseadas em games foram vistas como sinônimo de fracasso e decepção pelos fãs do entretenimento virtual. Afinal, filmes como Super Mario Bros., Double Dragon e Alone in the Dark traumatizaram toda uma geração de jogadores e fizeram muitos perderem a esperança nesse tipo de material. Porém, felizmente, essa história já vem mudando há algum tempo e diversas obras de alta qualidade foram lançadas nos últimos anos, como Sonic ou Filme, Detetive Pikachu e a série The Witcher. E se você quer saber o que de mais promissor vem por aí na TV e nos cinemas para os fãs dos games, confira agora essa lista mais do que especial que montamos para vocês. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Sem dúvida alguma, uma das obras baseadas em games mais aguardadas pela comunidade é a série The Last of Us. Elementos não faltam para quem o trem do hype esteja rodando a todo vapor, já que além da adaptação estar sendo produzida pela HBO, empresa famosa por primar pela qualidade do seu conteúdo, nós teremos Pedro Pascal e Bella Ramsey, ambos de Game of Thrones, nos papéis de Joel e Ellie, respectivamente. De acordo com a própria HBO, a primeira temporada de The Last of Us terá 10 episódios e estará disponível apenas em 2023. Quem já teve a oportunidade de se aventurar pela sombria e caótica cidade Rapture sabe muito bem que o anúncio de um filme baseado no primeiro título da franquia Bioshock é motivo mais do que suficiente para jogar a expectativas além da estratosfera terrestre. Para quem não está familiarizado, o game acompanha os passos de um homem chamado Jack, sobrevivente solitário de um acidente aéreo, que acaba indo parar numa cidade distópica subaquática e por sua vez está em meio a uma guerra civil. Ainda sem diretor ou atores confirmados, no momento se sabe apenas que a Netflix está trabalhando no projeto do filme em parceria com a Take-Two. Se existe um grupo de fãs que sofre horrores com as adaptações cinematográficas de sua franquia favorita, esta sem dúvida é o fandom de Resident Evil. Afinal, tanto o universo de filmes estrelado pela talentosa Mila Djokovic quanto o mais recente Bem-vindo a Raccoon City acabaram decepcionando profundamente os amantes de games da Capcom. Mas como a esperança é a última que morre, ainda há chances da franquia finalmente receber um live action de respeito e a responsável pela próxima tentativa será a gigante Netflix que conseguiu acertar a mão com The Witcher. De acordo com a plataforma, a série mostrará o mundo 30 anos depois do início do apocalipse zumbi. Então existe a possibilidade de termos personagens inéditos como protagonistas. Apesar de ainda não haver uma previsão de estreia, o elenco já está montado e os trabalhos já foram iniciados. Lá em setembro de 1998, quando o game Metal Gear Solid foi lançado para o primeiro Playstation, muitos afirmavam que era apenas questão de tempo para que um filme baseado no game fosse lançado. Afinal, jogar Metal Gear já era quase uma experiência cinematográfica, dada a qualidade da trama e o desenvolvimento dos personagens. Mas foi apenas em dezembro de 2020, 22 anos após o nascimento da franquia, que finalmente ficou acertada a produção de um filme baseado no lendário título da Konami. E apesar de quase dois anos terem se passado desde então, até o momento sabe-se apenas que o filme será protagonizado por Oscar Isaac de Star Wars e dirigido por Jordan Roberts de Kong e a Ilha da Caveira. Assim como os fãs de Resident Evil, também não há muitos motivos que levem os amantes da franquia Assassin's Creed a sorrir quando lembram da palavra live action. Afinal, a adaptação cinematográfica de 2016 estrelada por Michael Fanzbender é utilizada hoje como exemplo de fracasso quando o assunto é trazer o universo dos jogos para telona. Mas assim como Resident Evil, Assassin's Creed também terá uma nova oportunidade para brilhar pelas mãos da Netflix. E quem está à frente do projeto é a dupla Jason Altman e Daniele Crank, ambos funcionários da Ubisoft, o que pode indicar um alto grau de fidelidade com os games. E vale dizer aqui que a plataforma de streaming já garantiu que produzirá também uma animação baseada na obra. O filme baseado na caótica franquia Borderlands foi anunciado oficialmente lá em 2016. Produzido pela dupla Avi e Ari Aretz com o roteiro escrito por Aaron Berg. Mas apenas em 2020, a longa ganhou seu diretor, Ellie Roth, e seu cash que contará com os talentos de Kathy Plancet e Kevin Hart, interpretando o protagonista Lilith e Rowland. E para a alegria geral da nação, teremos ainda Jack Black como Claptrap, além de Ariana Greenbelt como Tina Tina. De acordo com algumas fontes da imprensa, a produção do filme já foi finalizada, o que significa que Borderlands provavelmente chegará às telonas ainda em 2022. Desde que nos conhecemos por gente, rolam boatos por aí dizendo que a icônica franquia Halo ganharia um filme de alto orçamento. Bom, até hoje o filme nunca rolou, mas já está mais do que confirmado em uma série de TV pela plataforma de streaming Paramount. O que se sabe até o momento é que o astro de The Wire, Pablo Schreiber, dará a vida ao protagonista Master Chief, enquanto Otto Bethust, responsável por Peek Blinders, será o produtor e diretor da série. E apesar de não termos muitas novidades a respeito da obra, parece que os trabalhos estão indo muito bem, já que a Paramount já confirmou uma segunda temporada para Halo, antes mesmo da primeira sequer ganhar um trailer de apresentação. Assim como Borderlands, Tom Clancy's The Division é mais um filme baseado em games que deverá chegar às telonas ainda em 2022. Quer dizer, chegar às telinhas, já que a Netflix comprou os direitos de exibição da longa e passou a ter exclusividade sobre os mesmos. Para quem está por fora, The Division é um game de tiro em terceira pessoa com elementos de RPG, tendo como principal foco a cooperação online. Em sua trama, a cidade de Nova York é isolada após um surto de varíola, cabendo a uma força especial do governo manter a ordem no local enquanto tenta ajudar sobreviventes. A série será estrelada pela dupla Jackie Gillian e a Jessica Chanstein, cotando ainda com o roteiro de Ralph Juntkins, conhecido por seu trabalho em Chucky. Que atire a primeira pedra, quem nunca jogou determinado game e teve clara impressão de que existe um filme ou série prontinha ali. Estando apenas selecionar os atores e organizar um roteiro sem inventar muito e correr pro abraço. E a insana trama de Fallout, que mistura elementos da cultura dos anos 40 com um futuro pós-apocalíptico, sem dúvida alguma passou essa impressão para 11 de cada 10 jogadores que se aventuraram neste incrível RPG. E quem vai realizar o sonho dos fãs da famosa franquia da Bethesda é a Amazon, que até o momento confirmou apenas o ator Walton Goggins de The Shields e Sons of Anarchy como protagonista da série, sem dar qualquer previsão sobre uma possível data de estreia. Fechando a nossa lista, temos a guardadíssima série live action de Twisted Metal, franquia de veículos de combate que já conta com pouco mais de 27 anos de estrada. O enredo do game consiste em reunir motoristas habilidosos dispostos a combater até a morte pela chance de ter qualquer desejo realizado por um homem chamado Calypso. Em sua futura série televisiva produzida pela NBC, teremos Anthony Mack, o atual Capitão América da Marvel, assumindo o papel do protagonista John Doe, que nos jogos é um homem misterioso que perdeu a memória e busca vencer o torneio para recuperar suas lembranças. Twisted Metal ainda não conta com uma data de lançamento definida e também ainda não se sabe quando e como a série será disponibilizada aqui no Brasil, já que a plataforma de streaming da NBC não foi lançada no país. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, diga nos comentários qual série ou filme você está mais ansioso para ver e não se esqueça também de conferir mais vídeos sobre tecnologia e mundos games aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P indica!